Oi, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2016, véspera de feriado. Eu sou Camila Costa e esse é o Boletim de Notícias da BBC Brasil. A gente vai mostrar um pouco das novidades e dos destaques da nossa página, bbcbrasil.com. Dá uma olhada lá e comenta com a gente também sugestões, coisas que você está gostando e não está na nossa cobertura. E compartilhe com os amigos também. A gente nunca pede nada, mas sempre pede isso para falar a verdade. E hoje a reportagem da nossa Mariana Schreiber mostra que seis meses após a queda da ex-presidente Dilma Rousseff e a posse do presidente Michel Temer, a Lava Jato e o Tribunal Superior Eleitoral continuam trazendo ali uma certa instabilidade para o Planalto. A gente tem aí as delações de executivos da Odebrecht, que podem implicar figuras importantes nos partidos políticos, a possibilidade também de uma delação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, e ainda a pendência de uma ação no TSE movida pelo PSDB, que pede a cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. A gente mostra um pouco como é que essas possibilidades, ainda que não concretizadas, têm afetado o governo Temer e a sua relação com o Congresso. E falando em governo, é claro, o mundo continua debatendo a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos na terça passada. Logo mais, a gente vai publicar uma entrevista com o filósofo e teórico Roberto Mangabeira Unger, que é professor da Universidade de Harvard e foi ministro de Lula e Dilma. Mas, diferentemente de muitos teóricos atualmente, Unger não tem necessariamente uma opinião negativa da eleição de Trump. Ele, na verdade, acha que considerar essa eleição um retrocesso é um absurdo. Unger está dizendo que a eleição de Trump simboliza uma rebeldia de uma maioria trabalhadora branca nos Estados Unidos que se sente abandonada pelos democratas. Ele não acha necessariamente que a escolha de Trump é a melhor resposta a esse abandono, mas ele acha que essa escolha mostra um pouco a extensão do problema. E Unger diz ainda que o Brasil vive um vazio na política semelhante à dos Estados Unidos e que também tem uma maioria trabalhadora que se sente abandonada pela esquerda. Que vale prestar atenção nisso. Leia a nossa entrevista logo mais. E a nova do Vale do Silício, que é a região da Califórnia que concentra as principais companhias de tecnologia, é uma universidade completamente sem professores. O nome da universidade é 42, em referência à série de livros Guia do Mochileiro das Galáxias. E nela, os alunos podem escolher projetos de tecnologia como se eles estivessem em empresas. Eles vão usar ferramentas públicas disponíveis na internet e vão ser ajudados e avaliados pelos próprios colegas, sem tutores. Os criadores da universidade dizem que isso é importante para criar profissionais que trabalhem bem em grupo e que pensem por si mesmos. E os críticos dizem que os professores são importantes, até para questionar a visão de mundo dos estudantes. O que você acha? Dá uma olhada na reportagem e participe do debate com a gente também. E mudando um pouco de assunto, como você acha que seria viver tendo alergia à água? Mas a alergia mesmo, daquela que dá inchaço, irritação, dor, coceira, é isso que a britânica Rachel Warwick vive todos os dias da vida dela e que a gente mostra em uma reportagem. Ela sofre de urticária aquagênica. Ela tem alergia até ao próprio suor e às lágrimas. Ela diz que nem adianta chorar porque o seu rosto começa a inchar e fica vermelho também. É uma discussão interessante também o fato de que a doença é muito rara, então é difícil desenvolver remédios que possam ajudar pessoas como Rachel. Vale a pena conferir essa reportagem. E por fim, a gente sabe que desde a noite passada e durante essa segunda-feira, o mundo inteiro tentou observar a maior e mais brilhante super lua em 70 anos. É claro que quem está aqui nas regiões do sudeste que está chovendo bastante vai ter um pouco mais de dificuldade por causa das nuvens, mas é um assunto que está por aí. Aposto que você já viu na sua timeline as dezenas de fotos da super lua de quem conseguiu ver. A nossa reportagem explica um pouco mais o que é esse fenômeno e te dá dicas de como é que você pode aproveitá-lo melhor. Confira lá, bbcbrasil.com, e compartilhe também com seus amigos esse boletim e as nossas reportagens. A gente vai estar sempre aqui. Volte sempre. Obrigada.